Olá, queridas! Mais um vídeo de menininha. Hoje eu vou falar a história do meu cabelo. Todas as coisas que eu fiz com ele, os estragos, tudo que eu fiz pra recuperar. E vou dar algumas dicas que eu faço no dia a dia que pra mim são óbvias, mas às vezes eu comento com as pessoas e elas falam Nossa, eu não faço isso. Então, eu espero que isso possa ajudar a cabeleira de vocês porque todas devemos ficar divas com os cabelos lindos. E é isso aí, meu. Espero que vocês gostem. Como vocês podem ter visto no outro vídeo, timidez. Se você não viu ainda, clique aqui. Eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu sempre tive muito medo de mudar. Eu não queria chamar atenção. Então, eu sabia que se eu fizesse alguma coisa no cabelo eu ia ser motivo de atrações. E eu não queria, entendeu? Então, por muito tempo, eu mantive o meu cabelo natural, verde. Nunca tinha feito nada. Até os meus 18 anos eu nunca tinha tocado no meu cabelo. O meu cabelo, na verdade, ele é bem escuro. Tipo, castanho escurão mesmo. Eu acho que já tá da cor natural porque faz muito tempo que eu pintei. Mas não posso dizer 100%. Eu sempre tive muita vontade de, tipo, fazer californianas ou... Sabe? Aquelas coisas assim. Tipo, deixar as pontas mais loiras. Só que eu sempre tive muita vergonha. Então, quando eu entrei na faculdade eu aproveitei esse momento que eu falei Mano, ninguém vai me conhecer. Então, eu posso chegar diferente que as pessoas não vão me olhar, né? Tipo, as pessoas já vão me olhar porque ninguém se conhece. Mas o meu cabelo não vai ser motivo de atração. Então, eu decidi fazer, deixar as pontinhas mais loiras. E eu fiquei assim por 4 anos. Até terminar a faculdade. Não. Por uns 3 anos eu fiquei daquele jeito. E eu adorava. Mas o que eu percebi que deixou meu cabelo muito mais ressecado. As minhas pontas, gente, ficavam horríveis. Nossa, elas ficavam muito secas. E aí, tava estragando demais meu cabelo. E eu também já tinha enjoado. Eu falei, meu, eu não quero me ser loira. Eu não quero. E aí, eu decidi voltar para a cor normal. Só que, voltar pra cor natural é mais difícil ficar loira, gente. Nossa, é muito difícil, né? Então, o que eu fiz? Eu tô com uma colinha aqui porque eu não entendo as suas coisas de cabelo. Então, eu anotei. Muita gente me pergunta a cor do meu cabelo, o que eu fiz, tals. O meu caps falou que eu passei tonalizante 4, castanho escuro, na raiz, por 20 minutos e 10 minutos no comprimento. Isso significa alguma coisa pra vocês? Pra mim, nada. Porque eu só falei, mano, eu quero voltar pra cor original. E ele fez isso. Então, eu confio nele. Ele arrasa sempre. É isso aí. Eu fiz isso e fiquei muito satisfeita com a cor. Adorei voltar a ser morena. Eu acho que porque eu sou bem branquinha, me valoriza muito mais. Quando eu era loira assim, sei lá, eu vejo nossas fotos hoje em dia, eu não sinto saudades. Achava bonito, mas eu acho que, sei lá, me apagava um pouco. Não sei. O que vocês acham? Comenta aí pra mim, gente. Fala, fala. E aí, eu fiquei assim por uns 5 meses. Só que aí, eu comecei a perceber que, tipo, os loiros por baixo estavam começando a voltar, sabe? Tipo, quando batia sol, eu ficava meio ruiva. Eu não sei. Eu não gosto. Eu queria ficar preto mesmo. Só dark. E aí, eu voltei lá e ele fez a mesma coisa. E já tá... Meu, não sei o quê. Já passou muito tempo, eu nem lembro. E eu nunca mais fiz. E aí, eu tô com a cor no meu cabelo original, eu acho. Porque já passou, aqui, uns 5 meses, sei lá, 6. É, acho que é isso. E eu pretendo ficar assim ainda por muito mais tempo. Porque, sei lá, eu adoro cabelo escuro. Também porque minha sobrancelha é muito escura, né? Tá vendo? E não combina, eu acho, você, tipo, ter outra cor de cabelo. Um dia, quem sabe, eu vire ruiva, mas... Não, não estou pronta ainda pra mudar. Não quero chamar atenção. Eu só corto o cabelo duas vezes por ano, gente. Sério. Não sei se tá certo, se eu deveria fazer isso, se eu deveria cortar mais. Mas eu só corto duas vezes por ano. E quando eu corto, eu corto, gente, sem brincadeira, uns, tipo, quase uma mão e mais de uma mão, assim. Eu corto, tipo, pra valer, eu corto assim, não gringo. Que aí eu elimino todos os meus meus cabelos, pontas triplas, quatro, vai tudo embora. E aí dá uma mudança no visual, né? Cabelo curtinho. E meu cabelo cresce super rápido, então eu não tenho muito problema de cortar muito curto também. Porque ele cresce, gente, muito rápido. Tem muito cabelo. Olha isso, cara. Muito. Muito. Tem cabelo aqui pra cinco cabeças. Cabelo aqui não acaba mais. Perguntam muito qual é o tipo de corte do meu cabelo. Tá meio sem corte agora. Mas eu costumo fazer repicado mesmo. Tipo, tem até umas partes. Tá vendo? Que às vezes eu posto umas fotos e eu posto a foto tipo com uns cabelinhos aqui assim. Aí a galera fala Miii, você cortou o cabelo? Não. É repicado mesmo. Hidratação eu não costumo ir em cabeleireiro pra fazer, tá? Eu sempre faço em casa. Mas claro, que se aparecer alguma oportunidade ou eu faço, sim. Mas eu costumo fazer muito em casa. Pelo menos uma vez por semana quando eu vou lavar o cabelo eu faço uma hidratação. Que eu pego um creme e deixo assim por 15 minutinhos. e aí depois eu lavo. Gente, é sério. Se vocês acharem isso aqui comprem. Não tenha medo. Esse negócio é a melhor coisa que eu já comprei pro cabelo na minha vida. Eu juro. Eu não acreditava muito nessas coisas. Mas ele dá pra perceber na hora que depois que você lava ele fica macio ele fica fofo deixa um brilho. Ó. E outro que eu uso muito também é esse aqui que todo mundo já conhece. Eu não sento tanta diferença com isso aqui, gente. A real é que assim todo mundo fala que eu comprei e eu tô usando mas eu prefiro muito mais esse aqui. Sem dúvida. Uma coisa que eu fazia muito, gente muito quando eu saia do banho com o cabelo molhado eu enrolava ele na toalha, né e depois pra secar eu jogava ele e pegava com a toalha e fazia assim, sabe? Com a toalha fazia assim no cabelo e gente o meu cobeleiro falou pra eu parar de fazer isso porque quebra as pontas e tudo que lá e nossa eu senti muita diferença mesmo porque eu fazia assim mano, na raspa seca eu ficava assim no cabelo e se for parar pra pensar, né deve estragar mesmo tadinho. Então não eu seco ele assim bonitinho dou uma amassadinha não não uso o bico do secador sabe? Aquele negócio eu só seco ele assim não lavo o cabelo todos os dias porque eu sinto quanto mais eu lavo mais ele fica oleoso vocês sentem isso também? uma época eu lavava o cabelo todos os dias e eu sentia que ele sempre tava sujo não sei é estranho isso será que tem a ver? tipo, quanto mais você lava mais oleoso fica eu não sei então eu parei de fazer isso eu lavo o cabelo tipo, um dia sim um dia não às vezes dois dias não calma porque não dá tempo eu tento não prender ele muito eu tento na academia sabe? porque ele como eu tenho muito cabelo olha olha isso gente como eu tenho muito cabelo ele marca qualquer coisa que eu faço ele marca se eu colocar um tic tac aqui aqui vai ficar uma marca então eu tento sempre tá com ele assim solto mas às vezes ele já tá feio eu gosto muito de prender ele assim pra trás eu sempre faço esse assim vocês já devem ter visto nos meus outros vídeos e é isso aí gente se ficou alguma outra dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo com prazer e é isso aí se você gostou dessa cabeleira gigante dá uma curtida é bacana que meu cabelinho agradece porque não é fácil ter isso aqui gente sério às vezes eu queria ficar careca porque é muito cabelo muito eu não quero mais ter cabelo ah deixem nos comentários se vocês querem que eu corte meu cabelo tipo aqui que eu tô com muita vontade só que eu tô meio assim sem coragem sabe? mas se tiver muitos eu corto que já tá na hora de cortar eu corto duas vezes ao ano no final do ano eu sempre corto mas eu não sei se eu não cortei ainda tá bonito assim né tá então Obrigado.